Se voar um violeiro Se voar um violeiro Passei o balão serenata Mas há bom pescador Telefão, pão do mar azul Paboreita que tem Cure pro céu azul Esperança mativinha Se vem cá vinte e manhã Paboreita que tem Cure pro céu azul Esperança mativinha Se vem cá vinte e manhã Coração de pescador Traço um curto Tá fundo de mar Se é uma fapinada Tá vindo lés a pé Por favor, o violeiro Passei muito choradinha Vão cá vinte e manhã Trazendo meu pescado volta Se voar um violeiro Passei o balão serenata Mas há bom pescador Tá levando o violeiro Tá levando o violeiro Passei o balão serenata Passei o balão serenata Passei o balão serenata Tá levando o violeiro Passei o balão serenata Se é uma fapinada Tá vindo lés a pé Por favor, o violeiro Passei muito choradinha Passei o balão serenata Passei o balão serenata Tá levando lés a pé Por favor, o violeiro Passei muito choradinha Passei o balão serenata Passei o balão serenata Pra te ver lhes a pé A CIDADE NO BRASIL